Olá, meus amores! O vídeo de hoje eu trouxe muitas novidades pra vocês, novidades que vocês me pedem muito de verão. Agora nós teremos vídeo todos os dias, em novembro e dezembro. De domingo a domingo teremos vídeo aqui no canal, às 5 horas da tarde. Então já anota aí no seu caderninho, na sua agenda, no celular, coloca o despertador que 5 horas da tarde, todos os dias, nós teremos vídeos, tá? Se não sair 5 horas eu aviso pra vocês aqui na comunidade do canal ou nos stories. Então se vocês não forem inscritos aqui no canal, aproveita e se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho pra não perder nenhuma das notificações. Já deixem aquele super like, convidem todo mundo pra se inscrever no canal da Azul se ainda não forem inscritos. A Azul tem liberado um vídeo melhor do que o outro no canal dela, então se você ainda não acompanha o canal dela, você está perdendo. Me acompanhem no Instagram que lá eu converso com vocês sobre muitos assuntos, mostro o braço em tempo real, então se você também não me acompanha, você está perdendo. Comentem aqui embaixo qual é a loja, shopping, o que vocês querem que eu traga pra vocês nesse novembro todo dia que eu vou trazer. E agora, bora pro vídeo! Meus amores, olhem que coisa mais linda esse vestido de cetim. Tem várias cores dele, olha, tem estampado também, tem assim, tem essa cor aqui que é champanhe. Olhem que coisa mais linda, gente, saindo 45 reais. Ele está super em alta na gringa, ele fica lindo no corpo, ele é de alcinha aqui, tá? Olhem, tem ele estampado também. Olha, mas ele fica muito bonito no corpo, gente, fica lindo, lindo, lindo. E tem muitas cores dele, viu? Corre pra cá pra vocês comprarem, porque está lindo. E esse vestido aqui também, está super em alta aqui no braço, praticamente todas as lojas tem. Ele está saindo 60 reais, olha, de tule, e ele é de babadinho, olha. 60 reais, tem outras estampas dele também, olha, tem várias opções de vestidos longos, mas olhem as opções dele. Que lindo que ele está, gente. As opções de estampas dele, olha, 60 reais. Aqui na do Zoo, sério, gente, estão lindas as peças daqui. E é muito gostosinho, só que ele é de tamanho único, tá? Vou mostrar pra vocês os bóris e crópedes, olhem, tem saia saindo de 60 também. Tem vestido longo, esse aqui está 65, olhem. Tem dele no liso também, tem todas essas estampas. Aqui na do Zoo, gente, olha, o Instagram deles. Gente, vou mostrar pra vocês agora a quantidade de crópedes, olhem isso. São muitos crópedes, tem dos dois lados. E os crópedes, eles são 20 e 25 reais. Tem esses daqui que eles são meia taça, olhem. Que ótimo, gente. O tecido também, nada transparente. Fica muito bonito, o modelo corpo. Tem todas essas opções de cor, olhem. Aqui já tem com zíper, todos com bojo, tá? Tem esse com esse detalhe no meio. Pink, pra quem gosta. Ó, pra vocês, tá bem fluorescente no vídeo. Tem azul também, olha que lindo azul. É uma infinidade de cor, saindo 20 e 25 reais aqui na Dudu, na moda Dudu, pra vocês, olhem. Sério, gente, fala pra mim. Senão tem como ficar enlouquecidas e pegar um crópedezinho de cada. Olhem. Tem crópedezinho assim também. Ó, sai 20 e 25 reais. Tão vendo? Muitas opções. Esses daqui eu já venho mostrar pra vocês. Porque agora eu vou mostrar esses daqui, olhem. Tem de sarja. Ó, assim é de sarja. E tem variedade de cor. Olha. Tomara que caia. Tão vendo? Só a parte do bojo mesmo. Assim, ele me falou que tá saindo 45 reais. Olhem. Tá bem bonito. Pra quem não gosta de tanta pedraria, tem assim. Pra quem gosta de muita, tem assim. Olhem. Tem assim também, de modelo de sutiã. Saindo 30. E é um sutiã normal por dentro, viu, gente? Pedraria. Olhem. E é um sutiã normal por dentro. E é um sutiã normal por dentro. Gente, body, body, pra mostrar pra vocês, é a partir de 30 reais, tem assim, ó, de tule, que tá bem famosinho aqui no braço, tem várias e várias cores e modelinhos dele de tule, de rendas, ó, muitas opções, gente, pra vocês, de body, olha aqui, a infinidade de body aqui na loja, olhem o modelo que eu falei pra vocês, tá bem alta aqui no braço, tá vendo? Tem várias outras cores, cor, estampa, e ele tem as barbatanas que ficam lindas no corpo, então vale super um investimento de correr aqui para a Dudu. A Dudu aqui é uma loja gigantesca aqui no braço, tá? Principalmente aqui no shopping Voucher Premium, é uma loja bem grande, tem shorts, tem saia de sardes, tem vestidos, tem muita coisa, é uma loja gigante, com muitas, muitas, muitas opções. Olhem, coisa mais linda, agora eu vou mostrar alguns vestidos pra vocês. Olhem esses vestidos, que coisa mais linda, 160 também, olhem que lindo, gente, ele fica assim, ó, no busto, ele é de viscolinha, tem forro, tá, mas o forro é um forro bem curtinho, mas tá bem bonito no corpo também, vazado assim, ó, aí você pode deixar bem aberto, bem fechado, as costas também, aí costa nua, e tem muitas opções de figurinha. Olha, que lindos que eles estão, muitas, muitas opções de cor, tudo tamanho único, tá, gente? Tudo que eu mostrei pra vocês aqui da Dudu é tamanho único, não tem opção de escolha de tamanho. É muito difícil você encontrar alguma peça aqui que você escolha o tamanho, tá? Aqui na Dudu é bem difícil. Olhem, meus amores, tem esse daqui, que ele é ombro a ombro também, R$55, tem outras opções de cor dele também, ó, olhem, gente, que coisa mais linda, R$55, agora pra final do ano fica lindo, e tem esse modelo aqui também, com o lastex, que tá saindo R$70, tem essas opções de cores, ó, mas ele fica muito bonito também, você consegue usar ele assim, quadradinho, com a manguinha um pouquinho bufante, ó, gente, eu tô tocando aqui na peça e ela é de ótima qualidade, viu? R$70, olha que linda embaixo, gente, linda, 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 com o lastex, se você quiser, você pode usar sem tutiã ou com, mas ele é nada transparente, olhem, nossa, que louquecida por esse vestido, olhem, que mara, que lindo que ele tá, sério. E aí E aí Então meus amores, Esse foi o vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado, se você gostou, não se esqueça de clicar no gostei, se ainda não for inscrito aqui no canal, aproveita e se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho pra não perder nenhuma das notificações, convidem todo mundo pra se inscrever no canal da Azul, se ainda não for inscrito, eu sempre deixo dois vídeos do canal da Azul aqui no final do vídeo, que é só você clicar e já vai direto pro canal dela, comentem aqui embaixo onde vocês querem que eu grave, se vocês gostaram do vídeo, eu vou trazer vídeo pra vocês de domingo a domingo agora, em novembro e dezembro também. Então já coloca o seu celular pra despertar, porque nós vamos ter vídeo todos os dias às 5 horas da tarde, trazendo todas as novidades, final de ano, o que vai usar, o que não vai usar, o que chegou pro ano novo, pro Natal, então vale a pena conferir os vídeos, já manda o nome do meu canal pra todo mundo, o link, fala pra se inscrever porque vai vir e tem muita novidade por aí pra você, tá bom? Então, até os próximos vídeos, tchau!